Sabe que às vezes eu tenho vontade de trincar no meu armário? É, ela só me faz pagar mico. Já reparou nas roupas que ela usa? Claro, né? Não tem como notar. E quando ela se cisma de ir no colégio, vai lá, fala mal do meu pai, do governo, do capitalismo. Ai, eu sofro, viu? Ela pensa que dá uma hora que você tenta, quando ainda tinha 20 aninhos, onde todo mundo era viajado como ela. Mãe, os tempos são outros, tudo mudou, só você não muda as mesmas roupas, as mesmas conversas, até as mesmas músicas. Acorda, mãe! Estamos em 2011!